O esporte é aquela área, aquela atividade o qual você mostra a superação, o qual você mostra que você não precisa parar em meia circunstância da vida. Este é o quadro Meu Esporte Minha Vida e hoje quem tá participando comigo aqui é meu brother aqui hoje, é o Pedro lá do Itabuão da Serra e você... Eu sou o aparecido de Itabuão. Itabuão, a galera do Itabuão, aparecido, vai mais um pouquinho pra trás, senão vai cortar a cabeça lá. Olha lá, aí, aí, aí. O que a galera fala com você quando vê você assim, correndo, vê você que tem um braço ocupado, o que a galera fala, né? Mostrando superação, mostrando que dentro do esporte a gente pode achar aquela válvula de escape, aquele momento, o momento que é sonoro, o momento que é sonoro. O que a galera fala? A galera sempre um centímetro, não é assim, vocês estão colhendo, né? Eu também voltei a correr, na hora que comecei a correr também, através de um instinto, então eu me senti com um colégio, um colégio que tava morrendo, eu cheguei, eu tinha pedido agora, eu tava morrendo depressão, eu me pedi bem, e começou a correr também, nessa corrida, eu me desespero, né? E aí me chamaram de ferro, eu me apotei na corrida, e na corrida também as pessoas sempre não me apotei na corrida, eu me apotei no Brasil, eu me apotei na corrida, e no sentido brutal... Então eu, olha, vou falar pra você, é isso que nós mostramos aqui, pessoas que em determinada circunstância da vida, houve alguma, passou por algum problema ou alguma fatalidade, mas não parou, mostrando que o que? que a vontade de viver é maior do que os problemas que aparecem. O que você tem que dizer pra galera aí que hoje tá vendo você aí no nosso canal? Hoje isso aqui vai nível Brasil. É pra todo mundo que acessar aí. O que eu quero dizer a vocês é que vocês tem que sair de casa, participar da primeira corrida. Qualquer primeira corrida que vocês participarem, nunca mais vocês vão parar. Então, o sofá não é o cantor, o sofá não é cura de viver, cura da realidade, de depressão, de superação nas primeiras corridas. As primeiras corridas vão te falar tudo. Apenas aí galera, isso é história de superação aqui. E eu estou falando com o Broder aqui, o Pedrão e o Aparecido aqui. É o Aparecido. O ano que eu tô indo na batalha correndo. Superação aí. É amigo do Pedrão. Cuidado. Então, já conhece a história de superação do Broder aí. Ele é a cara igual o Cominidio, o comercial que eu já desisto. Nunca desisto. Lembra do filme? É o cara que nunca desisto. Parabéns, cara. Parabéns. Bom prazer conhecer você hoje aqui. Aí galera, isso aqui fica registrado pra nós aqui. Esse é o quadro Meu Esporte e Minha Vida. E eu tô com a galera de Taguão aqui. Bora Taguão! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho